Estudiantes de Verón, também gostaria de mandar um abraço para o Santinho que está se recuperando no hospital. Valeu! Vai chegando o Alisson, chuta cruzado, Thiago Ribeiro! Gol! Thiago Ribeiro, do Cruzeiro! Gol! Aos 10 minutos do primeiro tempo! Depois da pressão do time argentino, que finalizou 5 vezes, o Cruzeiro precisou de só um chute para o gol para botar a bola lá dentro. Jogada do Alisson, bateu forte, Thiago Ribeiro escora e manda a bola para o gol, por outro ângulo. A arrancada do Alisson, a velocidade de sempre, teve tempo de olhar para a área. E o Thiago Ribeiro já ia passando da bola, conseguiu tocar e sai para comemorar mais um gol dele na Libertadores. Um minuto, mas foi só aquela paralisação para o atendimento ao Barrientos naquela entrada mais dura do Alisson, né? Olha o Thiago Ribeiro, esperto ali no meio campo, tentou o passe. Outra vez o Arthur aplica a lei da vantagem. O Alisson disputou, tentou entrar na área, fez o drible, saiu o goleiro, ainda o Alisson passou, tocou! Gol! O Alisson do Cruzeiro! Aos 45 minutos do primeiro tempo, na base da vontade da raça, sozinho o Alisson, contra dois marcadores e o goleiro. Entrou na área, teve tranquilidade para passar pelo goleiro e finalizar. O Cruzeiro faz dois a zero, jogada começou com o Thiago Ribeiro, depois o passe do Marquinhos Paraná. Olha aí o Alisson, a bobagem feita pela Roncagle, o Alisson passou no meio de dois, ganhou do goleiro e tocou com o pé direito para o gol. Dois para o Cruzeiro, zero para o Estudiantes, Cruzeiro amplia a vantagem e o árbitro está terminando o primeiro tempo. Faz dois a zero o Cruzeiro. Olha que raça, que vontade do Alisson. Primeiro na base da força física, depois na base da técnica, passou pelo goleiro, saiu para comemorar. Bateu forte, tentou jogar para a área, Fábio vai lá e segura. Everton. Gilberto, disparou o Gilberto, vai saindo o goleiro, aí o Gilberto pode pintar o terceiro, driblou, passou, aí do Gilberto, pé direito. Gol! Gilberto do Cruzeiro! Aos 37 minutos, segundo tempo de jogo. Gilberto marca o terceiro, liquida o jogo, olha o contra-ataque. Você viu o Gilberto comemorando, imitando o cavalinho que o Montijo costuma apresentar a cada gol. Passou por um, veio o goleiro, ele driblou e tocou com o pé direito. O Cruzeiro fazendo 3 a 0 em La Plata. Cruzeiro humilhou o estudiante sem Sete Lagoas. Vai fazendo o mesmo em La Plata. Passando por cima do campeão argentino. 3 a 0 Cruzeiro! Bota na conta do Cuca aí, né? Fez uma ótima modificação, quando o Roger já estava muito desgastado.